Nesse vídeo aqui você vai descobrir se a Cafeteira Doce Gusto Mini Mê é boa e se vale a pena pra você comprar. Mas antes, já deixa aquele like maroto e confere a sua inscrição aí embaixo. Então deixa o like, confirma a inscrição, vamos conferir se essa Cafeteira Doce Gusto Mini Mê é boa e se vale a pena pra você comprar ela. Cápsula Doce Gusto A temperatura desejada, que pode ser quente ou frio. E depois a máquina vai fazer todo o processo aí pra você tomar aquele cafezinho delicioso. A Cafeteira Mini Mê vem com coloração vermelha e preta e está disponível na voltagem de 110 e 220 volts. Não sendo um produto bivolto, portanto você precisa aí prestar atenção na voltagem na hora que você for comprar sua cafeteira. Ela possui um reservatório de água de 800 ml, permitindo que você faça diversas bebidas. Já em sequência, sem precisar ter que repor a água. Outro detalhe bastante importante que acaba sendo um diferencial dessa Cafeteira Mini Mê é que ela é a única do mercado que permite fazer bebidas quentes e frias. Onde você consegue fazer aquelas bebidas mais deliciosas que você sempre gosta. Já as demais marcas de cafeteiras de cápsula permite fazer bebidas apenas quentes. A Doce Gusto Mini Mê permite que você faça além de café, chá gelado por exemplo, o que acaba sendo um grande diferencial da marca. Afinal de contas, essa opção aí de fazer bebidas quentes e geladas certamente acaba sendo uma ótima alternativa. Já a pressão dessa Cafeteira Mini Mê é de 15 bar, permitindo a extração de um café expresso delicioso. E o seu design é moderno e foi premiado internacionalmente em 2014 pelo design moderno e arrojado. Sendo uma das cafeteiras premiadas que você encontra no mercado. Outra grande vantagem dessa Cafeteira Doce Gusto Mini Mê é que ela consegue fazer vários tipos diferentes de bebida. Para você ter uma ideia, são mais de 20 tipos de bebidas diferentes que você consegue fazer. Você consegue fazer aquele caputino e várias outras infinidades de bebidas. Algumas precisam de duas capas para serem feitas e aí vai depender do estilo de bebida que você quer fazer na sua cafeteira. Algumas vantagens dessa Cafeteira Mini Mê é que ela conta com design moderno e premiado. Ideal para quem gosta de bebida à base de café ou então à base de chá também. Possui um reservatório grande que consegue fazer várias bebidas em sequência. E conta com um funcionamento bastante simples. Além de ser uma cafeteira automática que vai fazer tudo sozinho para você. Mas a Cafeteira Doce Gusto Mini Mê é boa? Vale a pena para você comprar? E a resposta claramente é que sim. Ela acaba sendo uma das melhores cafeteiras de cápsula que você vai encontrar no mercado. Você consegue fazer mais de 20 tipos diferentes de bebida. Inclusive, bebidas quentes e frias. O que acaba sendo um baita diferencial. Você também consegue fazer aquele delicioso cafezinho quentinho ou então aquele chá gelado. Além disso, conta com várias opções de cápsulas. Para você escolher aquele sabor de cápsula que você mais gosta. E é lógico, se você está pensando em comprar uma cafeteira Doce Gusto Mini Mê. Vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado. Essa cafeteira para você comprar diretamente no site da Amazon. Onde você pode escolher a voltagem. Sendo 110 ou 220 volts. E quatro cores diferentes para você escolher. Sendo branca, preta, vermelho e preto. Ou vermelho com um tom meio branco. Dessa maneira você consegue fazer aquele cafezinho expresso. Aromático, saboroso e encorpado. Da maneira que você mais gosta aí na sua casa. E aí, curtiu nosso vídeo de hoje? Agora você já descobriu mais sobre essa cafeteira Doce Gusto Mini Mê. Descobriu se ela é boa e se vale a pena para você comprar. Então se você é um apaixonado por um bom café. Já deixa aquele like maroto e confere a sua inscrição aí embaixo. Porque o seu like é o combustível que alimenta o nosso canal. E a gente posta vídeo toda semana de segunda a sexta-feira para você. Vou deixar mais dois reviews para você continuar assistindo o nosso canal do review. E eu espero você de volta no próximo vídeo. Já com a sua cafeteira e aquele cafezinho especial para você degustar. Forte abraço e até o próximo vídeo.